Como fazer um ataque em foguete, como eu já falei nos vídeos anteriores, é muito importante você ter uma rota de execução. E essa é a nossa. Vamos voltar ao Waypoint B1, vamos atacar os ovos no Waypoint 2, que está marcado como M2. Vamos para o Waypoint 3 e pousar nesse aeroporto de Cubulete. No editor de missões, se você não souber como marcar um Waypoint como Waypoint de ataque, você seleciona ele. E aqui do lado você tem que estar marcado ETA, marcado e GS desmarcado, ele vira automaticamente um Waypoint de ataque. Então vamos voar essa missão e eu mostro para vocês como utilizar o foguete. Cá estamos voando o nosso Glorioso Wiggen, vamos fazer um ataque de foguete. Esses foguetinhos aqui, disparar eles todos de uma vez só. Estamos indo ali em direção ao Waypoint B1, em alguns quilômetros vamos passar por ele e virar em direção ao segundo Waypoint M2, que é um Waypoint de ataque ao solo. Daí a gente configura o Wiggen para fazer ataque ao solo, aí para foguete né. Então vamos virar ali em direção ao Waypoint 2, no caso M2. Seguindo a bússola ali embaixo, estamos alinhando com o Waypoint 2, alinhado com o Waypoint 2. Deixa eu estabilizar o avião aqui um pouquinho. Vamos virar o nosso Master Mode para ataque, letra ANF. Vamos ligar o Master Arms na posição ataque. E aqui é o controle de dispersão de foguete, em que é um só por vez e grupo é disparar todos de uma vez, que é o que eu vou usar, que é o modo correto de fazer ataque ao solo com o Wiggen. Tudo de uma vez só que você tem. Aquela bolinha é o nosso alvo. Repara que quando eu levanto o Trigger Safety aqui embaixo no manche ele desaparece. E na hora que eu volto a baixar, e está seguro, eu não consigo disparar, a bolinha volta a aparecer. Então a gente faz um voo até o alvo, identifica ele visualmente e tira o Gun Safety para poder disparar. Quando o alvo começar a desaparecer aqui na frente do console do Wiggen, é o momento que a gente começa a fazer o mergulho. Coloco o alvo bem no meio aqui do HUD, até mudou a simbologia, vamos levantar o Trigger Safety. Quando uma linha horizontal aparecer e começar a diminuir, ela começa a piscar, é o momento de disparo. Um, maravilha, vamos sair daqui. Nunca sobrevoe o alvo. Agora para você voltar a navegar o seu Wiggen, Master Mode, navegação. Master Arms volta aqui para a posição Safety. E podemos ir agora para o Waypoint B3, que é para pousar no aeroporto. Está ali naquela direção. É isso aí galera. Não tinha muito o que falar sobre como lançar foguete, é isso mesmo. Recrie essa missão no editor, ou como quiserem. E vão treinando. É isso aí. Vamos voar. Tchau. 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 O que é isso?